Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá a vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. Mas sempre, para que tudo seja melhor, vamos evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Ainda mais numa época dessa em que a peste bate a nossa porta, né? Só não vamos abrir para ela, porque Deus há de desviar ela dos nossos lares. Como é a época de Páscoa, né? Pêssia, passagem, como o anjo, né? Como os anjos de Deus desviaram o anjo da morte, né? Na morte dos primogênitos do Egito. Eu espero que, nessa época de Pêssia, comece a se desviar da casa dos bons, dos justos, daqueles que praticam o bem, de todos, em geral. Porque, na verdade, até o mal merece uma segunda chance. Pelo menos de tentar ser bom. Para que a gente tenha sofrido menos com o Covid. Que morram menos pessoas. E para você que perdeu alguém próximo, meu fraternal abraço. E dizer para você que... A única coisa que eu consigo dizer para consolar alguém, Deus sabe o que faz. E a gente acredita numa vida, quase todo mundo acredita numa vida após a morte. Então, com certeza, o lado de lá deve ser melhor que o daqui. Então, a pessoa que vai, ela está sempre bem. Deixa a saudade, mas está sempre bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado para falar sobre... Justamente algumas coisas que têm a ver com isso. A vida dos que mantêm vivo o Brasil. Na parte de alimentos, transporte de alimentos, combustíveis e outros, que são os caminhoneiros. Está aqui o da Silva, do Central, meu parceiro que todo mês está aqui comigo. Hoje, cadê as vacinas para os caminhoneiros, gente? Os caras vão viajando e levando, às vezes, sem saber a cepa dessa doença. Os caras carregam comida, e o desaparecimento. Se a pessoa for sem casa, ainda sem ter onde comprar comida. E o que é pior? Com a gasolina lá nas alturas. Gasolina é para nós, para eles é o diesel. Mas imagina, quanto subiu o diesel. E um caminhoneiro autônomo, que chega a perder um frete, faz a viagem e dá um azar qualquer na estrada. Como é que ele fica? Hoje, essa conversa aqui é direcionada, meu amigo. Você está bem? A família está com saúde? Estamos bem, Paulo. Estamos todo mundo com saúde. Estamos lutando todos os dias lá dentro do sindicato, incansavelmente. Nós estamos lá sempre no batente. Todos os dias, seis e meia da manhã, a gente chega de segunda a sexta lá naquela casa. E hoje aqui vamos falar então da vida, de como está a vida do caminhoneiro, principalmente aqui nesse estado de Rondônia, tá bom? Camila, saúde da Silva. Muito bem-vindo, da Silva. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Você que sempre vem falar sobre as questões das ações de se entrar, desses trabalhadores que às vezes nem trabalham por conta própria, que são os intermediários da nossa economia, a ponte da nossa economia no estado e no nosso país. Bom, é que agora que o nosso suíte está tentando mudar a câmera para mim, ele há de conseguir agora, só dá um tempinho, aí eu fico falando o vácuo e aparece o teu rosto aí, né? Pois não é? Tá bom. Tá, apareceu o flamenguista lá, pronto. Acontece, minha filha, acontece. Flamenguista, não. Todo flamenguista tem uma desculpa. Só ganha na base da mão. Eu vou chamar a vinheta da Silva, vou te entregar a palavra, tá bom, meu querido? Por favor, eu desnossa a vinheta. Tá. Da Silva, você falou com ela do Hospital do Amor, da Carreta também, nós temos que falar isso hoje também. Expresso Porto, né? É. Tu tem imagem aí, Eudes? Vamos começar por aí, depois a gente entra nos assuntos que são mais complicados. Esse aí pelo menos é solução, não é problema. Tem as imagens, solta para o da Silva explicar para nós como é que está lá. Essa aí, fala para nós aí o que é isso aí, da Silva. Ó, isso aí é a carreta de amor, que é a segunda campanha que a gente está fazendo contra o canso e o Papa Nicolau, tanto dos nossos afiliados, do nosso sindicato, como também para a comunidade. O ano passado, nessa mesma época, passaram lá mais de 250 mulheres fazendo esses dois exames. E hoje nós já estamos com 150 mulheres para fazer esse câncer, fazer esse exame. Então, nós, diretores do sindicato, temos essa preocupação de dar essa assistência a nossas companheiras que merecem. Então, está aí o sindicato, uma grande campanha, diante de uma dificuldade muito grande dessa pandemia, mas nós estamos lutando por dias melhores. A Thaís já usou isso aí, né? A Camila também parece que já vai usar, né, Camila? Então, é uma coisa, assim, bem positiva. Parabéns aí o sindicato, pelo menos. É desse sindicato que a gente só sabe que existe pasta. E não só isso, né, Paulo? Nós também temos lá atendimento oftalmo, ginecológico, pediatra, pinto geral, fisioterapia. Temos hotel de trânsito para prestar conta com você, afiliado, lá do nosso sindicato. Então, assim, a nossa obrigação é fazer acordo e convenção coletiva. Mas nós também gostamos de fazer o assistencial. Até porque hoje o salário que a gente luta por ele não está tão grande diante da situação que o país hoje se encontra. Perfeito, querido. Eu vou chamar um parlatório e, quando nós voltarmos, vamos começar a abordar a situação dos caminhoneiros, tá bom? Então, por favor, eu dos advogados. Hoje o flamenguista está difícil. Não vai ter condição, minha filha, então? Então pode soltar, vai. Você, bacharel, você que está se preparando para o exame de ordem, estamos com uma proposta nova, curso meta-provar. Curso presencial para a primeira e segunda fases do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Contamos com professores extremamente capacitados, contamos com ambientes climatizados e temos um convênio com a OAB a mais. Ou seja, você terá 3 mil questões, você é inscrito, terá 3 mil questões para a resolução. Curso meta-provar está localizado na rua Benjamin Constant, 1851, entre a rua Brasília e a rua Getúlio Vargas. Contamos com a sua inscrição. Venha nos conhecer. Curso meta-provar. A nossa meta é a sua aprovação. Bom, vamos lá. Da Silva, como é que está a situação dos caminhoneiros hoje no Estado? Paulo, antes de iniciar essa pergunta, eu queria fazer um agradecimento à nossa diretoria lá do Cintrar, o senhor Antônio Augusto, que é o vice, o Ilapeia, que é o diretor financeiro, o Barroso, o Lucídio, o Ricardo, a Faia. Então, Max, são os diretores que estão ali no dia a dia lutando naquela casa. A nossa diretoria está de parabéns, porque a gente não fugiu da luta, diante dessa dificuldade, o Sônia Cá se encontra aberto, porque os diretores são atuantes. E as condições nossas, dos nossos caminhoneiros, é uma situação muito difícil. Eu vou começar primeiro lá pela Expresso Porto, ou a Expresso Chuelo, que é aquela RO que entra ali por trás do Hospital de Amor. Gente, é muita covardia com nossos caminhoneiros. Não se dão manutenção, não se dão nada. Esse dia eu estive lá e falei para os caminhoneiros, só falta fazer uma coisa, é a gente pegar essas carretas tudinhas e dar um abraço ali, lá no CPA. Ir para lá de madrugada, estacionar aqueles caminhões ali, fazer o isolamento, ninguém entra para ver se o governador vai atender o nosso pedido e vai asfaltar aquilo ali, ó. Tem que asfaltar para nós. Ali é perca de tempo, é pneu, é balança que quebra, entra na propriedade da gente, é muitos prejuízos para nós. E todo ano é uma promessa que ali vai se sair aquela RO. Estive conversando com o deputado Alain, pedindo a ele para levar essa demanda do nosso caminhoneiro. E quando se chega, Paulo, lá dentro no porto, nós temos um porto de choelho lá, tem um Betolini, que está tudo lá dentro aqui, tem a Cagiu, e aqui tem a Emasa, aqui fora, e tem também o Belmonte. Paulo, eu quero dizer aqui para as autoridades, preste atenção no que eu vou falar aqui, hoje e agora. Nós, caminhoneiros, temos que ser vacinados. O oxigênio, aquele oxigênio que está faltando, ele só vai chegar no hospital se o caminhoneiro estiver com sua saúde em dia, senão não vai chegar. O arroz na sua mesa só vai chegar se nós tivermos uma proteção da vacina. O combustível só vai chegar nos postos se a gente estiver vacinados. Se nós não estivermos imunizados, nós não vamos chegar nunca a você. E as pessoas falam que nós não somos linha de frente, nós somos linha de frente. Nós rodamos esse país, atravessando de estado para estado, parando em parte de postos. E aí, uma aglomeração muito grande, e eu estou clamando aqui, chegou da prefeitura do município de Porto Verde, do Hildo, 400 mil vacinas. A gente, no dia 12 do 3, a gente protocolou um documento, a gente já tinha protocolado outros documentos antes. Ó, o nosso, os caminhoneiros, que anoitece e amanhece com o progresso na mão. Está chegando agora a um milhão de vacina para o nosso estado. Marco Rocha, secretário Fernando, chame nós, caminhoneiros e motoristas. Só essa semana a gente perdeu quatro motoristas da empresa Eucatu. Vou repetir de novo. Quatro motoristas nossos, ou seja, condutores passageiros, e os nossos caminhoneiros, eles estão aí a mercer. Imagine se eles se revoltarem. E disser assim, eu quero essa vacina, senão nós vamos parar, vai ficar pior. A situação vai ficar pior. E ninguém está fazendo nada, as autoridades não estão tomando providência. Vá num posto de combustível, para você ver como é que está. Chegue lá no posto, vá lá no Pai Tlá e veja. Vá no posto de choelho, na Emás, você vê o tanto de gente que está ali aglomerado. E você tem que viajar, você tem que chegar com progresso. Seu caminhoneiro, o Brasil para. Eu tenho falado muito isso aqui no programa. Nós, diretor do Central, nós temos notificado as autoridades. Nós temos lutado por você, caminhoneiro que está aí. Você, motorista de ônibus. É 24 horas. Você que conhece a gente, que conhece o Central, você sabe disso. Mas nós estamos irritados. Só tem uma solução para que eles venham vacinar nós. Para que eles reconheçam esses caminhoneiros do nosso país e os nossos motoristas. É parar. É pegar os caminhões de soja, combustível. É pegar os âmbitos que chegaram e levar lá para o CPA. Na Farquah, para ali na Farquah. Aí todo mundo vai tomar providência. Mas é uma necessidade vacinar todos os nossos motoristas e caminhoneiros do nosso país. É descaso nas estradas. É roubo. É roubo de pneu. A gente estaciona num pátio, num posto, todo dia amanhã sem combustível. Amanhã sem, roda. Nós não estamos conseguindo viver. Nossos motoristas estão estressados. E quando vai pegar um freto, olha. O freto. Lembra do chicanismo? Olha, desse tamanhinho o freto. Não dá para sofrer. E aumenta em cima de aumento do combustível. É em cima dessa balança comercial que é o dólar. E o caminhoneiro fica onde? E o salário dos motoristas fica como? Então, assim, está uma coisa muito perversa com nossos trabalhadores de transporte rodoviários, de cargas secas, molhadas e também de cargas vivas. Vocês que conhecem o Central. Fica lá na Rafael Vazicilva, com a Imigrantes, 38, 17. Aquele prédio, todo vermelho. Todo vermelho ali. Para e toma um café conosco. Nós temos trabalhado em 52 municípios desse estado. As estradas estão todas esburacadas. Cada uma cratera que não tem como o caminhoneiro trafegar com responsabilidade. O caminhoneiro hoje, quando ele sabe que ele vai pegar a BR, meu Deus do céu, é muito buraco. Já vai irritado para a estrada. Ele tem que ir tranquilo. Então, meus irmãos, caminhoneiros, saiba que nós do Central protocolamos já dois documentos aqui na CEMUS e no CENZAL para que venham imunizar todos os nossos motoristas. Agora, se não fizer isso, não vai chegar o oxigênio nos hospitais. Não vai chegar o remédio. Precisamos do médico? Precisamos. Tem importância. O médico é importante. Ele está lá dentro do hospital. E se eu não chegar com medicamento? E se eu não chegar lá com gás? Como é que fica a situação? Essa é a pergunta. E vai chegar uma hora? Vai chegar uma hora que nós não aguentamos mais. Aí vamos partir para uma paralisação. Vamos partir para uma paralisação. Ah, mas parou. Mas sim, mas eu não tenho jeito, eu estou doente. Eu não estou recebendo das autoridades respeito com a gente. Nenhuma autoridade está respeitando nós, trabalhador de transporte rodoviário. Nenhum. Agora, pode contar com nós lá do Central que nós estamos lá à disposição. O que o trabalhador decidir, nós estamos juntos. Se ela manda, se é assim, não vamos rodar não, porque tem que imunizar a gente. Então vamos parar, vamos parar. Mas o que não pode fica na situação dessa. Não tem como. Não tem como os caminhoneiros rodar, rodar sem nenhuma proteção. Hoje essa variante chegou aqui em Rondônia, aqui está acabando tudo. Ontem na minha rua perdi dois, um André com 36 anos. Essa doença mata, se cuide. Já fizemos campanha de álcool em gel, já fizemos campanha de máscara, já fizemos doações de seja de alimento. Pelo nosso sindicato, mas nós estamos esgotando, está acabando tudo. A única solução para votar o normal se chama essa vacina. Traga ela urgente. Urgente, urgente. E abre espaço para que nós, motoristas e caminhoneiros, passem. Abre espaço. Não deixe essa categoria parar não, porque vai dar problema. Eu já vou passar a palavra para a Camila, mas antes deixa eu fazer um comentário aí que você está colocando. Eu imagino um caminhoneiro que vai pegar um frete para o sul, saindo daqui. E no segundo dia ele se descobre com Covid. O Japão que passou a fronteira do Estado, ele vai ter que tocar doente, infectando tudo e todos por onde passa. Está entendendo? Até arranjar um lugar seguro para deixar o caminhão e procurar um socorro. Até lá já morreu. Já morreu. Já morreu. E se não morrer, ele vai matar meia dúzia pelo caminho. Tem gente que tem que estar na frente dos outros. É o tipo de profissão. Eles têm que estar ao lado dos idosos e das pessoas da área de saúde. Porque realmente, se a praga pega por cima dos caminhoneiros, nós vamos ter problema. Até porque... E problema, viu, Paulo? Sem problema nós vamos ter. Grande problema. Agora, imagina, uma pessoa que pegou um Covid numa estrada, rapaz. Não tem como. Aí é demais. Camila, antes de passar a palavra, deixa eu mandar um abraço para o William, que está ali nos assistindo. O William, você é um bom amigo que eu tenho. Desde que eu comecei a trabalhar com o Central, já vai para mais de 10 anos. Já vai para 12 anos, eu acho. 13, quase, sei lá. Você está lá, junto com a gente sempre, está bom? Camila. Pode comentar só. Da Silva, nós realmente estamos numa situação muito difícil. Nas últimas semanas, nós estamos com um colapso no estado de Rondônia, disfarçado de que está sendo feito alguma coisa. A questão do cilindro de oxigênio é uma coisa que depende também dos transportes terrestres aqui, através de caminhoneiros. Mas só para acrescentar a sua indignação, além do risco e o contágio do vírus que nós estamos correndo todos os dias, não só os caminhoneiros, mas todos os profissionais que têm que arriscar a sua vida, nas últimas semanas, aliás, desde o ano passado, há um aumento gradativo do valor da gasolina para o consumidor comum e dos caminhoneiros que têm aumentado. Há duas semanas atrás, três semanas atrás, o valor do litro do diesel estava R$ 4,49. Após duas semanas de estabilidade, foi para R$ 4,69, ou seja, R$ 20 centavos de aumento. E isso pesa muito para os caminhoneiros. Isso sem contar que nós, que precisamos de carros de transporte, saímos de R$ 5,57 no início, na metade do mês de março, para agora, esses últimos dias, para R$ 5,68. Lembrando que ano passado, a gasolina era R$ 4,10. E que deveria haver um olhar mais sensível por parte do poder público, porque o valor desses combustíveis, tanto gasolina quanto diesel, é pago 75% somente de impostos. Vou falar aqui os que eu anotei. 12% é de distribuição e revenda. 29% é de ICMS. 15% de CIDI, PIS, PASERF e COFINS. 29% é a realização da Petrobras, dando um total de 75%. Ou seja, só esse valor por litro que vocês pagam de R$ 4,49, 75% deles é só de imposto. Um absurdo. É um absurdo. Tá, para responder isso dela, depois do intervalo comercial, tá bom, meu querido? Até porque isso é uma boa discussão. Então, é jogo rápido, é no ar, outro carro. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top 1, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 Mega por R$ 149,90. Mais super Wi-Fi. Brasil Digital. Você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. O rondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide. Com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 32 13 0163. Ação e estética mãos de fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Óleos Feluz, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Óleos Veloso. Hospital de Óleos Veloso. Então, em resumo, só um resumo para o da Silva, para ele comentar, Camila. O impacto da questão tributária em cima da... Sim, o levantamento que eu... Breve que a gente vê nos sites quando se fala do valor, dos aumentos, né? É que 75% são de custos até chegar ao consumidor final, né? Lembrando que hoje o valor médio do diesel para o caminhoneiro está R$ 4,69, quase R$ 5,00. 75% desse valor é de tributos, de ICMS, enfim, distribuição da Petrobras para as refinarias. Eu acho que é um absurdo muito grande esses tributos, até porque todo mundo sabe que a balança hoje é dólar, né? Os nossos caminhoneiros, vou falar o nome dos caminhoneiros, eles votaram no nosso presidente, porque é nosso, porque está no país e eu não votei nele, mas ele é nosso. Mas, nós temos que respeitar, com esperança que baixasse. Então, ele fez aquela ladainha todinha e aí disse que baixou os tributos, tudinho, e aí nós, caminhoneiros, ficamos brigando lá nos postos. Corremos risco de levar até um tiro, porque o governo, ele tem poder, tem autonomia, de dizer assim, os impostos federais vão ser baixos por mim. Eu fiz uma planilha de custos, foi descontado tudo isso aqui, porque é muito fácil. assim, ó, eu tirei o imposto federal, qual o imposto federal que você tirou? Agora, vamos chamar, um chamamento dos governadores, junto com o presidente, para tirar um encaminhamento desses impostos perversos. Não só dizer assim, ó, eu vou tirar o meu, eu tiro o teu. O país não é isso. É sentar, fazer uma planilha de custos, como você falou, de todos os impostos aí, dentro dessa reunião, tirar um encaminhamento para chegar até o consumidor, que é o povo. Não exibir isso, me disse. Então, assim, não existe um imposto tão caro desse, com um freto para a gente, tão barato. E isso aí não pode botar no freto. Porque ninguém tem dinheiro para pagar. Hoje tem um freto, tem mil caminhão, a conta nunca vai fechar. Então, assim, são muitas coisas que têm que ser esclarecidas. Então, a gente, hoje, no setor do transporte, não concordamos com esses impostos tão pesados que é cobrado em cima do combustível. Nós que vivemos, né, do transporte. Agora, eu imagino como é que funciona a questão... Uma coisa que me preocupa, você também defende a categoria dos motoristas de ônibus. As companhias aéreas, só não quebraram, porque o governo deu uma forcinha para eles. Mas, assim, as companhias de ônibus não estão rodando como rodavam antes. Até porque não é que nem avião, que pode ir um do lado do outro. Porque para o avião não conta a separação de um metro, né. Agora, para o ônibus, tem que contar, né. Tem que ser banco sim, banco não, e mais o de trás, etc e tal. Aí que está. Aí o ônibus ainda está... O combustível do ônibus só sobe. E ninguém mais viaja. Detalhe, porque o que é que viaja de ônibus? O povão. O povão não está conseguindo mais nem segurar para comer. Eu não sei onde vai parar as grandes empresas de ônibus. De transporte. Paulo, nós estamos sofrendo no setor de transporte de passageiro rodoviário e também urbano. Você está falando uma coisa muito boa. Quarenta por cento da comunidade anda de graça nos ônibus. Vou repetir, quarenta por cento. E de jovem, e do... Eu sou nada contra. Além desses quarenta por cento andando de graça, quando ele vai emitir o bilhete de passagem, vem dezessete por cento de imposto. Eu dou uma cortezinha e ainda pago de dezessete por cento de imposto. Nós não temos incentivo nenhum do governo. Então, dentro dos anos, você pode andar com trinta quilos. Exemplo de bagagem. Uma criança de cinco anos pode ir no colo. Nos aviões, você não anda nem com a bolsa. É uma bolsinha dentro dos pés. Lá não tem, lá, quarenta por cento de graça. Lá ninguém anda de graça, idoso, de jovem. E mostre um de jovem que anda de graça, um idoso. Lá não tem, por que nós? Aí, o que é que acontece? Entramos no artigo 153 da CLT, que reduz nosso salário. Ou a gente entra na bolsa de qualificação, que é um socorro, para suspender o nosso contrato de trabalho e ficar no seguro, né? Num seguro, desemprego. E ficamos sofrendo. Quem não conhece a situação, aí fala assim, poxa, Nacilva, por que você está falando isso? Porque hoje eu vivo, tem que falar. Você tem que falar para todo mundo, que anda quarenta por cento de graça, prefeito, prefeitura, governo. Não repassa nada para a empresa, não. Isso vai sobrar no nosso salário. Sabe por que não aumenta o nosso piso salarial? O nosso piso não aumenta por causa disso. O ID Jovem, ele era amigo nacional. Aí eu tenho que dizer, o deputado Léo fez uma lei para ser estadual. É o único canto no país que é estadual, é aqui, no estado de Londônia. Quem é que vai pagar essa conta? É eu que vou perder o emprego. Quem é que vai pagar essa conta? Até eu que devendo ganhar quatro mil, vou ganhar dois mil reais. E o sindicato fica nessa luta. Querendo vencer, é uma luta muito grande. Então, como é que os empresários vão pagar a pauta? Se você carrega quarenta por cento de graça, aí você dá a passagem de graça. Se você, eu passo aí, exemplo, é quinhentos reais daqui para o Nordeste, aí a gente vai pagar dezessete por cento em cima do ICMS. Aí sobra para nós, trabalhadores. Quando eu falo com você, trabalhadores, é a planilha de custos que tem que ter para a gente falar. Então, as empresas estão falidas, porque não pode andar aglomerado dentro do rango, porque é quarenta e seis lugares, só pode andar vinte e seis. De vinte e seis que anda, dez é gratuitamente. Querido, quero aqui agradecer a tua presença, não tem mais tempo. Foi boa essa conversa. Daqui a uns dias você volta aqui para nós continuar abordando a pauta. dessas discrepâncias que estão havendo, principalmente pandemia, em que alguns menos favorecidos estão sendo totalmente desfavorecidos por ações governamentais. Amigo, um abraço para você, está bom? Paulo, eu queria saber um pouquinho aqui para desejar um feliz Páscoa, Paulo. A Secretaria do Central quer desejar aqui um feliz Páscoa para você. Fique em casa, se cuide. Essa doença, Covid-19, ela pega. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. Ah, não, não dei ideia. Dá tchau, Paulo. Fica aqui. Tchau, rápido. A felicidade da Silva que você tenha uma boa Páscoa e que todos possamos ainda manter as nossas vidas e as dos nossos santos queridos e que isso logo passe, essa Covid. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto que com certeza no próximo programa foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho